Bom dia, queridos! Graça e paz, vamos preparando aí o seu celular, o seu computador para que nós possamos iniciar a nossa transmissão, a nossa escola dominical nesse dia de hoje. Hoje, nós tivemos a oportunidade de compartilhar com você nos últimos dois domingos a palavra de Deus tratando sobre o tema adoração. Então, falamos e tratamos naquela oportunidade que adoração é prioridade na nossa vida. Tratamos no domingo passado também de adoração como essência da nossa vida. E hoje nós queremos falar de adoração como um tema voltado para um estilo de vida que nós devemos ter. E é interessante que o salmista, no Salmo 45, verso 1, ele diz assim, O salmista diz que o seu coração transbordava de boas palavras. E hoje, no nosso estudo, nessa manhã, nós gostaríamos, então, de trabalhar esse tema, adoração como um estilo de vida. As pessoas falam muito a respeito de estilo de vida, que as pessoas vivem um determinado estilo de vida. Mas, para nós cristãos, quando nós tratamos a respeito de adoração, nós queremos falar de adoração como um estilo de vida que nós, como cristãos, enquanto estivermos aqui nesse mundo, devemos ter diante da fé que nós professamos. E, para isso, nós precisamos entender, primeiro, o que é adoração. Quando nós queremos entender que adoração deve ser um estilo de vida, nós precisamos entender, primeiro, o que é adoração. E, quando nós entendemos o que é adoração, então, nós podemos trabalhar esse tema como um estilo de vida para cada um de nós. Uma definição simples para adoração é Adoração é honra e culto dirigidos a Deus. Quando eu falo isso, eu devo prestar atenção nessas duas palavras, que adoração é honra e é culto dirigidos a Deus. E, quando eu entendo, dessa forma, que eu devo honrar a Deus em todas as atitudes da minha vida, e que, honrando a Deus, eu estou prestando um culto dirigido a Deus, eu passo, então, a partir dessa simples definição de adoração, começar a entender o que deve ser adoração na minha vida. Agora, é claro que nós não vamos entender adoração simplesmente por essa simples definição. É preciso que eu possa ler a Bíblia, que eu possa voltar os meus olhos para a Palavra de Deus, porque, na Palavra de Deus, eu vou encontrar riquezas de detalhes para que eu possa, então, adorar a Deus, para que eu possa honrar a Deus, para que eu possa prestar o meu culto a Deus. Adoração, ela se torna honra e culto a Deus, ou dirigidos a Deus, quando eu passo a entender a importância da riqueza que a Palavra de Deus concede a cada um de nós, para que nós possamos, então, adorar ao nosso Deus. Se você quer encontrar riqueza de detalhes, se você quer encontrar a forma correta de adorar a Deus, nós podemos ler a Bíblia do Velho Testamento até o Novo Testamento, que nós iremos encontrar riquezas de detalhes para poder adorar a Deus. Veja bem, há duas palavras no Novo Testamento para adoração, duas palavras no grego. Velho Testamento foi escrito em Hebraico, o Novo Testamento foi escrito em Grego. E há duas palavras no grego que trazem o significado de adoração no Novo Testamento. A primeira é proskunel, essa é a pronúncia correta, proskunel. E o significado de proskunel no Novo Testamento é prostrar-se. Então, quando eu falo a respeito do que é adoração, eu preciso entender que eu devo me prostrar diante de Deus, em espírito e em verdade. E aqui não é uma posição física. No Velho Testamento, as pessoas se prostravam em adoração a Deus, de joelhos, às vezes colocando o próprio corpo nas cinzas, prostrando-se nas cinzas para poder mostrar humilhação, para poder mostrar adoração a Deus. No Novo Testamento, isso traz um sentido de prostrar o meu espírito a Deus, de prostrar a minha adoração diante de Deus, num sinal de que Deus é todo poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é o único digno de todo louvor, de toda adoração, e eu preciso me prostrar em uma atitude de adoração a Deus. Mas a outra palavra no grego é latreo, que significa render honra ou prestar respeito. Isso é algo muito interessante, porque quando nós falamos em honrar e prestar respeito a alguém, então nós estamos honrando aquela pessoa por aquilo que ela é, por aquilo que ela representa, nós prestamos respeito àquela pessoa por aquilo que ela significa. Então, o Novo Testamento nos diz que nós precisamos render honra e prestar respeito àquilo que Deus é. E essas duas palavras, elas transmitem a ideia de dar. E quando nós falamos em dar, nós estamos dizendo que nós queremos adorar, que adoração é dar algo a Deus por aquilo que Ele é. Então, nós estamos adorando, e quando nós adoramos, nós estamos dando algo a Deus. E a pergunta que fica, meus queridos, é, esse algo que eu estou dando a Deus, essa adoração que eu estou prestando a Deus, ela é cheia de honra e de respeito por aquilo que Deus representa? Então, adorar é atribuir a Deus a sua importância. E quando nós declaramos isso, a pergunta que fica para nós é a seguinte, será que na minha adoração eu entendo a verdadeira importância de Deus e eu estou declarando com as minhas palavras, afirmando com as minhas palavras, o valor que Deus tem na minha vida? Quando eu passo, então, a entender essa questão, o que é a adoração no contexto do Novo Testamento, então eu passo a entender que eu posso ter isso como um estilo de vida. Então, se a adoração é prostrar-se diante de Deus, se a adoração é render honra e prestar respeito a Deus, se a adoração é dar algo a Deus, se a adoração é atribuir a Deus a sua importância, é declarar, afirmar o seu valor, então eu posso ter isso na minha vida como um estilo que eu passo a propagar através de todos os meus atos e através, então, de todas as minhas atitudes. Caminhando mais um pouquinho, eu preciso entender também que eu posso ter três dimensões de adoração no contexto do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele usa a palavra aceitável para poder trabalhar essa questão de adoração. Então, o termo usado no Novo Testamento para descrever atos adequados de adoração é o termo aceitável. Então, a nossa adoração, ela precisa ser aceitável diante de Deus. E ela sendo aceitável diante de Deus, nós podemos ter três formas de adorarmos a Deus. Então, a adoração, ela precisa ser aceitável. E quando ela se torna aceitável, há três formas de nós podermos adorar a Deus no contexto do Velho Testamento, do Novo Testamento, que nos ensina como nós fazermos isso. Primeiro, adoração na dimensão exterior. O que eu quero compartilhar com vocês a respeito disso? Eu quero dizer, meus queridos, que a nossa adoração, ela precisa refletir na forma como nós lidamos com outras pessoas. Então, a minha adoração, na dimensão exterior, no mundo exterior, ela precisa refletir a forma como eu trato as outras pessoas, como eu trato o meu próximo. E Jesus, tratando a respeito dessa questão, ele faz uma pergunta aos seus discípulos, dizendo quem era o nosso próximo. E essa pergunta, ela é respondida por Jesus, Jesus, usando figuras características da época, que eram cheias de religiosidade, que pertenciam ao uso comum do culto prestado a Deus naquela época, que era o Levita, que era o sacerdote. E a palavra de Deus diz que tanto o Levita como o sacerdote, as figuras religiosas daquela época, passaram e não ajudaram aquele que estava ferido, aquele que estava com a sua necessidade à beira do caminho. Mas em que passando, um samaritano que era desprezado pelos judeus, Jesus, estendeu a mão àquele que necessitava. E então, Jesus nos mostra, a respeito deste exemplo, que o nosso próximo é aquele que está passando por algum tipo de necessidade, seja ela qual for. E esse próximo, ele pode estar à beira do caminho, ele pode estar na nossa casa, ele pode estar na nossa igreja, ele pode estar no nosso trabalho, e que a nossa expressão de adoração a Deus precisa mostrar que as nossas atitudes se importam com o nosso próximo. vejam que o sacerdote, o Levita, tinham expressões de adoração a Deus, mas na sua, no seu exemplo prático, eles não conseguiram demonstrar adoração a Deus, se importando com aquele que estava à beira do caminho. Então, na nossa adoração exterior, nós precisamos mostrar que nós nos importamos com as outras pessoas. E nesse tempo que nós estamos vivendo agora, mais do que nunca, nós precisamos mostrar que nos importamos com outras pessoas. não vale nos isolarmos na nossa casa, no conforto da nossa casa, com as nossas comodidades financeiras, emocionais, familiares, e não demonstrarmos que nós nos importamos com aqueles que estão ao nosso lado, que estão na igreja, que estão passando por necessidade. Então, nós precisamos demonstrar, refletir através do nosso comportamento que nós nos importamos com as outras pessoas. Jesus, ele é o nosso exemplo maior daquele que se importa com todas as pessoas em todas as suas dimensões. Na dimensão espiritual, na dimensão emocional, na dimensão financeira, nas nossas necessidades. Ninguém conseguiu amar como Jesus amou. Ninguém conseguiu dar aquilo que Jesus deu para cada um de nós. Então, meus queridos, a adoração, ela é em três dimensões. E nós precisamos, então, entender que esta adoração, ela é feita, primeiramente, na dimensão exterior, mas também na dimensão interior. O que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã a respeito dessa questão? Quando eu falo de adoração na dimensão interior, eu estou dizendo do meu coração. A palavra de Deus diz que aquilo que está no meu coração determina a forma como eu adoro a Deus. É por isso que Jesus falando a respeito do coração, ele traz um exemplo de uma árvore. E quando ele fala a respeito desta árvore, ele diz que uma árvore, ela não pode produzir bons frutos e maus frutos. Ou a árvore má produz maus frutos, ou a árvore boa produz bons frutos. Então, Jesus, meus queridos, ele está dizendo aqui a respeito da natureza do nosso coração. Ele não está falando aqui de botânica, ele não está falando aqui da natureza da árvore, ele está falando aqui da natureza do nosso coração. E a nossa adoração, ela reflete aquilo que está dentro do nosso coração. É por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos observar o nosso coração, nós precisamos oferecer o nosso coração a Deus, porque Deus, ele pode tratar o nosso coração, mudar o nosso coração, transformar o nosso coração, e através, então, dessa adoração, nós possamos, então, oferecer a Deus um verdadeiro culto em espírito e em verdade. E a palavra de Deus também, ao tratar a respeito deste coração, Davi, através de um dos salmos que ele descreve, ele pede a Deus que possa transformar, mudar o seu coração, tratar o seu coração, para que tratando, transformando o seu coração, ele possa, então, ter a oportunidade de oferecer a Deus esta adoração, que é feita de uma dimensão interior. É por isso, meus queridos, que eu digo que Deus, que Jesus, ele não se impressiona com atos internos, ou, aliás, externos, de adoração. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que isso representa para a nossa vida? Às vezes, você vai à igreja, está adorando, ao lado de outras pessoas, em comunhão com outras pessoas, e as pessoas oram, levantam as suas mãos, ajoelham, choram, mas isso, meus queridos, não determina se essa pessoa está prestando ou não a Deus uma verdadeira adoração. É por isso que Deus, ele não se impressiona com atos externos de adoração, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece aquilo que passa comigo, aquilo que está dentro do meu coração, e ele sabe se aquela adoração que eu estou prestando a ele na igreja, na minha casa, ou em qualquer lugar, parte realmente de um coração mudado e transformado por Deus. É por isso, então, meus queridos, que esta adoração, ela se dá na dimensão exterior, mas também ela se dá na dimensão interior, aquilo que está dentro do nosso coração. Mas também nós gostaríamos de falar de adoração na dimensão ascendente. E é interessante, quando nós tratamos a respeito de adoração na dimensão ascendente, eu estou dizendo que a minha adoração, ela precisa ser direcionada a Deus. Ela precisa expressar aquilo que eu estou sentindo a Deus. Então, está partindo de pessoas para Deus. Quando nós tratamos a respeito dessa questão, é importante nós entendermos algo muito precioso na nossa vida. Vou dar um exemplo muito claro para você. Hebreus trata a respeito dessa questão de uma forma muito clara. Ele está dizendo que nós precisamos adorar a Deus através dos nossos lábios e isso precisa ser feito de forma pública e fazendo isso de forma pública, eu possa, através das minhas atitudes, demonstrar que eu estou adorando a Deus, um ser superior a mim, um ser que é digno de todo louvor e de toda adoração. E isso, então, parte, como diz a palavra, de lábios impuros, às vezes, de um coração que tem dificuldade de entender isso, mas eu preciso entender aquilo que eu sou e aquilo que Deus é para que essa adoração ela possa se dar, então, de forma ascendente, que ela possa subir até Deus, que ela possa ir até Deus. Então, veja que nós precisamos ter humildade para reconhecer aquilo que nós somos e para entender aquilo que Deus é, para que essa adoração, então, ela possa se dar de forma ascendente. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, então, uma pergunta importante que nós podemos fazer é a seguinte, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para que a adoração ela se torne, então, um estilo de vida? Se a adoração ela é exterior, interior e ascendente, eu preciso responder agora de forma prática o que eu devo fazer para que a adoração na minha vida ela se torne um estilo de vida? Primeiro ponto, adorar a Deus em tempo integral. A palavra de Deus em Romanos capítulo 12 o verso 1 e 2 diz que nós devemos apresentar a Deus um culto vivo, um culto agradável, um culto que parta de um coração que possa entender aquilo que nós estamos fazendo. Romanos diz que nós devemos apresentar o nosso culto a Deus como sendo um culto vivo, como sendo um culto racional. E aí nós entendemos então que vida é culto e culto é vida. O que é que eu quero dizer com isso? que nós não separamos o nosso culto da nossa vida e a nossa vida do nosso culto. Então, se eu estou na igreja, eu estou prestando um culto a Deus. Mas se eu estou trabalhando, eu estou prestando um culto a Deus. Se eu estou em casa, me relacionando com a minha família, eu estou prestando culto a Deus. Se eu estou dirigindo o meu carro no trânsito e mesmo que alguém buzile para mim, às vezes, seja mal educado comigo no trânsito, eu não vou pedir a Deus licença e dizer Deus, licença, eu vou agora deixar de prestar o meu culto a Deus para poder responder àquele que está me tratando de forma mal educada no trânsito. E passo então a xingar aquela pessoa, a confrontar aquela pessoa com palavras de baixo calão. Não. Nós precisamos entender que quando a adoração se torna um estilo de vida na nossa vida, eu passo a adorar a Deus em tempo integral. Todas as minhas atitudes, tudo aquilo que eu falo, todas as coisas que nós fazemos em todas as áreas da nossa vida, precisa tornar-se adoração a Deus em tempo integral. Mas você pode dizer, pastor, isso é muito difícil. Concordo com você. Nós somos, irmãos, às vezes, pessoas que têm um coração difícil de lidar. Às vezes, nós damos vazão, oportunidade ao nosso coração de ser tomado pela carne, pela ira, por atitudes impensadas. Nós, às vezes, deixamos que a carne fale mais alto do que o Espírito, do que os frutos do Espírito. Então, nós precisamos trabalhar isso no nosso coração. A palavra de Deus diz, longe de vós, toda ira, toda gritaria. E quando nós entendemos isso, então, nós passamos a adorar a Deus em tempo integral. Nós passamos a ter atitudes na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, que mostra que, verdadeiramente, a adoração passou, ou ela se tornou um estilo de vida para cada um de nós. Eu creio que todos nós temos as nossas falhas nesse ponto. Quem dera, se em todos os momentos da nossa vida, isso se tornando um estilo de vida, nós pudéssemos adorar a Deus em tempo integral. O mundo, as pessoas lá fora, passariam a respeitar mais a nossa crença através do nosso testemunho. Às vezes, nós falamos com a nossa boca, mas as nossas atitudes não confirmam aquilo que nós estamos falando. Então, o exemplo, ele é muito importante. Adorar a Deus em tempo integral, em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida, demonstra que a adoração, ela se tornou um estilo de vida. Mas a outra questão que eu gostaria de dizer é que quando a adoração, ela se torna um estilo na nossa vida, eu passo a ter ordem de prioridades na nossa vida. E o que que isso significa? Significa, meus queridos, que a prioridade principal na minha vida precisa ser a adoração. As prioridades principais da minha vida passam a ser adoração a Deus. E quando nós estudamos a palavra de Deus no contexto do Velho Testamento e do Novo Testamento, nós vamos perceber isso de forma muito clara. No Velho Testamento, quando os reis saíam para a guerra, era comum que o sacerdote fosse consultado para poder dar a resposta de Deus se Israel deveria ou não sair em guerra contra aquelas nações. E era comum, depois que o sacerdote consultava a Deus, que na caminhada para a guerra, para a batalha, os levitas eram colocados diante do exército para que eles, antes da batalha, pudessem adorar a Deus. Então, veja bem, a prioridade era a adoração a Deus, porque quando nós adoramos a Deus, quando a prioridade é adorar a Deus, nós podemos então dizer que Ele estará conosco em todas as batalhas da vida. Quando Josafá recebeu a notícia que viria contra ele um grande exército, a palavra de Deus diz que ele temeu, que ele teve medo, e ele foi então até Deus, indo então até Deus, Deus dá a resposta a ele para que ele pudesse então ir de encontro àquele grande exército e ele então apregou um grande jejum e ele então coloca os levitas à frente do seu exército para que eles pudessem adorar louvar a Deus antes de enfrentar aquela batalha. Há algumas informações também muito importantes no contexto do Velho Testamento que mostra que nós devemos ter ordem de prioridades na nossa vida. O soldado israelita ele poderia se alistar com 20 anos no exército para ser um levita precisava ter 25 anos mas para ser um sacerdote era necessário que ele tivesse 30 anos então veja meus irmãos a importância de prioridade para você ser um soldado 20 anos para você ser um levita 25 anos mas para você ser um sacerdote que era o cargo mais importante na escala de serviço a Deus ele precisava ter 30 anos ter maturidade ter conhecimento daquilo que ele iria fazer então para que a adoração ela se torne um estilo de vida nós precisamos adorar a Deus em tempo integral nós precisamos meus queridos ter prioridade na nossa vida mas caminhando mais um pouquinho John MacArthur que escreve a respeito dessa questão de prioridade de adoração ele diz que a adoração como a palavra de Deus a descreve ela deve ser interna sacrificial ativa e produtiva então veja bem caminhando aqui para o término do nosso estudo nós falamos que adoração ela é honra e cultos dirigidos a Deus e que quando eu entendo isso na minha vida eu passo a adorar a Deus de forma exterior de forma interior e também na dimensão de mim para a pessoa de Deus e que a partir desse momento então que eu passo a adorar a Deus de forma exterior com as minhas atitudes com um coração contrito e de uma dimensão da minha pessoa para Deus eu começo então a entender que isso torna-se um estilo de vida para cada um de nós e tornando-se um estilo de vida para cada um de nós eu entendo que a adoração ela precisa ser feita de forma integral e precisa ser uma prioridade da minha vida e John MacArthur ao escrever a respeito disso ele fala que esta adoração ela é interna sacrificial ativa e produtiva interna ela parte do meu coração para Deus sacrificial eu preciso mostrar através das minhas atitudes do meu culto diário que eu preciso dar oferecer alguma coisa a Deus e a respeito dessa questão palavra de Deus diz que o Senhor ele não está mais interessados em sacrifícios de animais mas de sacrifício de um espírito de uma alma que realmente reconhece aquilo que Deus é mas de forma ativa ativa meus irmãos porque nós precisamos gastar tempo nós precisamos gastar inteligência nós precisamos gastar das nossas emoções nós precisamos demonstrar através das nossas atitudes aquilo que Deus ele merece aquilo que Deus pode receber mas também produtiva produtiva por quê? porque o meu culto a Deus ele precisa não simplesmente adorar a Deus em espírito em verdade mas ele precisa mostrar através das minhas atitudes que aquilo que eu estou fazendo resulta em alguma coisa para abençoar a vida das pessoas e próximo domingo domingo que vem nós estaremos estudando esse tema salvos para adorar e quando formos tratar a respeito dessa questão nós vamos entender que todo aquele que foi salvo em Cristo Jesus ele foi salvo para poder adorar a Deus e isso é muito importante na nossa vida nós não fomos salvos aqui nesse mundo apenas para termos sucessos para sermos bem sucedidos na nossa vida para acumularmos bens materiais nós não fomos salvos nesse mundo apenas para vivermos uma vida da maneira como nós queremos nós fomos salvos para adorar a Deus e como que a palavra do Senhor ela fala a respeito disso para a nossa vida e também para o nosso coração queria agradecer a você que esteve conosco hoje nessa manhã pessoas aqui de Patos de Minas de Lagamar de Uberlândia pessoas de patrocínio irmãos de outras igrejas presbiterianas André está aqui me passando aqui Aldina bom dia Dona Maria mais uma vez Dona Maria da quinta igreja pessoa abençoada do nosso coração um abraço viu Dona Maria Deus abençoe a senhora o evangelista Adair todos aqueles que pertencem a família da irmã Dona Adélia minha sogra nossos parentes lá de Uberlândia todos aqueles Dona Helena Helena Vieira que bom estudar a palavra de Deus tem sido muito edificante e todos aqueles que estiveram conosco hoje nessa manhã Deus abençoe espero você mais mais vezes a Cidinha nossa irmã lá da congregação do Alvorada também esteve conosco hoje nessa manhã foram aqui quarenta e sete escritos hoje que estiveram conosco puderam ouvir a palavra de Deus nessa transmissão que bom né irmão são várias salas que nós estamos oferecendo através do reverendo Arlos do reverendo Jorge do reverendo Daniel evangelista Felipe e do reverendo Saulo Silas que é esse que vos fala então juntando todas essas salas graças a Deus nós temos um bom número de pessoas que tem estudado a palavra de Deus mesmo no conforto da sua casa esperamos que o número possa aumentar graças a Deus por aqueles que nós temos mas também oramos esperamos que em breve nós possamos estar juntos novamente na igreja tem sido um tempo difícil os casos tem aumentado aqui em Patos de Minas também nas regiões aqui próximo a Patos de Minas vamos orar vamos pedir a Deus que nos abençoe que nos guarde que nos livre desse mal e que esteja conosco todos os dias da nossa vida até a volta de Jesus queria nessa manhã pedir a vocês que estivessem orando pela Sônia Dumont no dia de ontem nós perdemos a Dona Josefa ou Dona Zefa uma irmã amável uma irmã muito querida que pertence a nossa igreja o conforto e o consolo que vem ao nosso coração que era uma irmã fiel a Cristo Jesus então oremos pela Sônia Dumont pela Aline Dumont por toda a família que com certeza estão sofrendo nesse momento com a perda da Dona Josefa mas ao mesmo tempo também consolados pelo Espírito Santo queria orar nesse momento com você e agradecer ao Senhor por esse momento com vocês ó Deus querido nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela oportunidade de adorarmos ao Senhor nessa manhã através do estudo da palavra de Deus ó Deus que adoração seja um estilo de vida para cada um de nós que todas as atitudes da nossa vida sejam elas ó Pai na nossa casa no nosso trabalho na igreja aonde quer que nós possamos estar posso a Deus realmente mostrar verdadeiramente que o nosso coração ele foi mudado e transformado pela palavra do Senhor obrigado a Deus por cada pessoa que esteve conosco nessa manhã visite ó Deus e abençoe a vida de todos aqueles que puderam ouvir a palavra de Deus conosco nessa manhã visita ó Pai de forma especial aqueles que estão doentes e entre ó Pai com providência na vida de cada uma dessas pessoas visita aqueles que estão nos leitos ó Pai dos hospitais que contraíram ó Pai esse vírus e que estão passando ó Pai por situações difíceis ó Pai querido que em nome de Jesus que o Senhor ó Pai possa ser o fôlego de vida que o Senhor possa ser aquele que possa abençoar ó Deus e levar ó Deus a cura em nome de Jesus eu rogo ó Deus a presença do Senhor para a vida da Sônia toda a sua família que o Senhor seja o consolo ó Pai nesse momento de sofrimento agradecemos pelo exemplo de vida que foi ó Pai a Dona Josefa que em nome de Jesus ó Pai nós possamos olhar para o exemplo que ela foi e assim também ó Deus adorar ao Senhor e ter o Senhor ó Deus como o nosso único sentido de vida enquanto aqui nós estivermos e assim ó Pai nós oramos e adoramos ao Senhor hoje para todos sempre em nome de Jesus amém e amém meus queridos fiquem com Deus Deus abençoe e que você possa estar conosco domingo que vem um grande abraço nosso culto começa daqui agora a poucos minutos às 10 horas também espero que você possa compartilhar conosco fiquem com Deus Deus abençoe amém 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 amém